Aí pessoal, agora com o sol na cara aqui, passando por Taubaté Essa cidade é interessante Essa aqui é considerada a capital da literatura infantil Sabe por quê? Porque aqui nasceu um dos maiores escritores de literatura infantil do Brasil Monteiro Lobato Também é uma cidade que nasceu muito famosa Tipo Cid Moreira, Hebe Camargo O Amâncio Mazzaropi, que não nasceu aqui, mas veio pra cá com dois anos de idade De São Paulo Filho de imigrantes italianos, se estabeleceu aqui E aqui fez sua vida, um cineasta, ator, um cara incrível também E hoje tem aqui muitas ruas dos seus nomes Tem até um hotel fazenda, Mazzaropi E aqui o Monteiro Lobato Que é o, como eu já falei anteriormente Que é o, nasceu aqui É escritor, fez o sítio do Pica-Pau Amarelo Entre outras grandes obras literárias do nosso país E é um dos mais ilustres personagens da cidade Aqui se vocês olharem, acho que não vai dar dever No lado esquerdo, ali logo ali na frente, depois daquela passarela Tem um, uma escrita no barranco com, o nome escrito é Capital Nacional da Literatura Infantil Não sei, aqui tinha, acho que é mais pra frente Tem uma estátua do Monteiro Lobato com a Emilia Que é a sua principal personagem, né Eles fizeram um busto de cimento, uma estátua grande Do Monteiro Lobato com a Emilia Aqui a rodovia que passa aqui é a Nova Dutra Aqui essa próxima rodovia que sendo a direita vai pra Ubatuba Litoral de São Paulo Como vocês podem ver o movimento já tá bem intenso Ah, tá lá, é lá na frente Se vocês observarem bem no alto, antes do viaduto lá em cima Vocês vão reparar que vai, não sei se vai dar pra ver Por causa da luminosidade do sol, tá contra o sol Mas, se um dia vocês, alguém visitar pra cá vai conhecer Deixa eu ver lá Ela tá lá em cima, bem à direita, lá atrás Dentro daquelas palmeiras lá Como é que eu tinha? Só não tá colorida e tá meio difícil de ver Qualquer hora eu tiro uma foto Lá em cima lá, o Monteiro Lobato com a Emilia E aqui, no barranco, no lado esquerdo Tá lá, o Taubaté, capital nacional da literatura infantil Então é isso aí, pessoal Mais um pedacinho de vídeo E você, sabe um pouco da sua cidade? Dá uma pesquisada Pode ter algumas histórias interessantes Algumas coisas que você não sabe Procure perguntar pros seus pais, seus avós Ou moradores antigos Que você pode saber um pouco, às vezes Histórias interessantes da sua cidade É bem bacana Você vai descobrir algumas coisas que Talvez nunca soube E que pode descobrir E passar pros seus filhos Pra outras pessoas mais novas Sobre a sua cidade Um abraço, pessoal Esse sol tá bem no meu rosto Esse horário, ó Não é fácil Valeu, galera